E aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Kante, que soltou uma música aí, tá ligado? Com a participação do Alclan, Fitch o Clan, e a música se chama Personalité, Sobs e Sweat aí, que são os dois da Alclan que estão no som, produção do nosso querido Chioque. Vamos aqui pro modo de react, se inscreva nesse canal, gostei, se inscreva nesse canal, gostei, se inscreva nesse like, se inscreva no canal, ajuda demais, de continuar crescendo naquele lado da pobre. E é, só daí, eu não sou nenhum Kante pra poder falar Speed Flow, entendeu? Nenhum Spinard, nenhum Lemon, mas você entendeu e é nóis. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Agradeço demais e realmente ajuda nóis, beleza? Se for comprar qualquer coisa na site da Amazon, usa o link e vamos lá pra o som. 3, 2, 1... Ok. Eu vou lá sentar com tanta raiva, fingir que não gosta, olha pro lado e dispersonalidade. Essa tua forma de sentada, geme em França, ainda faz cara de safado. Danca Versace Green, Green. Uma peita da Grizzly. Grizzly. Dá sua voz e um Guiffin. Prince Grimm. Fiz até um briefing do Chrisie, ó xiii. Baby, DM virou rave. Viz que trago o Lemão Rasy. E você ia sentar pra mim, já tinha visto nas visões da Ravie. Ok Disfarçado O que é isso, rapaz? Jovem a máquina. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Explicitaço. Ela gosta de rap e fuma planta igual Madonna, descobriu que eu sou rapper e me deu uma mamadona. Qualquer cavalga em mim, vai sua cavalona, cê precisa de piroca e eu sou de um tipirona. Ela já tirou o short, pediu pra eu meter forte, fumou e ficou safada, hoje é o seu dia de sorte, a camisinha estourou, vamos fazer um filhote, seu coração é de gelo, mas sua pepeca é hot. Novinha, abusadinha, usa calcinha de oncinha, faz a tropa, perde a linha, morde os lábios, faz carinha, ela bebeu, ficou soltinha, ainda fuma ou dá verdinha, balançando as barraquinhas, hoje a noite sua bunda é minha. Que isso, novinha, que isso? Hoje a noite sua chota é minha, ai que delícia, é macetada essa novinha, faz macete no meu piro, que é a lourinha e a pretinha. De sainha, sem calcinha. Chegaram como na música, hein? Sem limites, sem limites, daquele jeitão, estilo gatinha, tá ligado? Tá ligado gatinha da Uclã? Então, é o meu time, né meu mano? Então os caras aqui arrebentaram, vamos aqui, vamos lá, tá ligado? Só que lá o beijo, eu acho que é do peu, eu não sei se é do peu, eu acho que é do peu o beijo, tá ligado? Porque é na Uclã, né? E aqui é o chocão, tá ligado? Vamos aqui, ó, ouça, personalidade, tem todos os plataformas, se inscreva no canal, ative o sininho. Dá as notificações pra não perder nenhum lançamento, tô lá, conta aqui, beleza? E vamos para a ficha técnica, título, personalidade, compositores, oficial, que a gente sobe do clã e suete. São os arrobas aí dos respectivos artistas, produção musical, beat do, arroba, xioque, mixemaster, também do xioque. Produção audiovisual aí do Binho Clã, tá ligado? E da Bob Business, é isso mesmo. Direção de fotografia do Binho Clã. Parabéns pra todo mundo que tá envolvido aí no audiovisual. Parabéns pras meninas também, tá ligado? São todas lindas de passagem, não é mesmo? Entraram na brincadeira ali, entraram na dancinha. Bagulho doido, eu gostei demais. Os meninos chegaram safados, entendeu? É porque, de vez em quando, o Kant solta esse lado meio monster dele, falando várias putarias, várias loucuras. E eu acho muito maneiro, não é mesmo? E é o clã, né, meu querido? É o clã, é nóis, entendeu? É isso. O que você achou disso tudo? O que você achou da minha reação contra a carne? É isso aqui nos comentários. Ainda hoje, sai mais um vídeo aqui no canal, porque eu estou disponível hoje em casa. E eu vou fazer vídeo pra caceta mesmo, tá ligado? E se você se inscrever no canal, me ajuda e me incentiva a fazer cada vez mais. E fazer você aí, ouviu seu comentário, ouviu seu comentário, respondeu seu comentário. Então, é muito importante a sua participação, se inscreva, deixa o like, comenta. Se puder aí, se eu vou comprar qualquer coisa, qualquer coisa, né? Já aprendi a falar no site da Amazon. Eu agradeço, vai através do meu link, tá ligado? Beijos, até a próxima. Vai compartilhar, valeu. E tchau, tchau.